Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer a resenha de um perfume pra vocês que quando chegou aqui vocês pediram muito porque trata-se da fragrância da minha vida, então muita gente falou Ai Ju, quero saber a sua opinião e eu testei ele pra poder contar pra vocês e assim, confesso que já tô apaixonada Eu tô falando desse perfume da In The Box aqui que é o Pinkish Ele é inspirado no Chuan Chuan Vip Rosé, ele é um contratipo dessa fragrância maravilhosa de Carolina Herrera que eu sempre falo pra vocês que é o perfume da minha vida Eu vou fazer uma resenha comparativa e o original é esse aqui, o Chuan Chuan Vip Rosé de Carolina Herrera que eu sou apaixonada Eu fiquei muito feliz quando a In The Box lançou esse perfume porque eu sou apaixonada por contratipos, vocês sabem disso e eu tava muito esperançosa de que ele seria maravilhoso pra eu poder mesclar aí com o meu original Mas enfim, vou começar falando desse perfume Ele é uma fragrância muito sofisticada, muito feminina É um perfume que ele tem essa pegada elegante Ele é um perfume sexy Eu até vi um vídeo da Catinha falando sobre esse perfume também Eu tento concordar com ela, Catinha Santos Ela disse que ele é um perfume sexy sem querer e é verdade É um perfume que me rende muitos elogios quando eu uso É uma fragrância maravilhosa que é difícil desagradar alguém Eu já falei dele várias vezes aqui pra vocês, do original E esse da In The Box veio assim pra ganhar meu coração Eu achei ele um perfume extremamente parecido com o original Achei uma diferença leve, um pouco na saída Que eu achei ele com uma saída mais aberta, mais cítrica Do que o original O original eu sinto mais o champanhe mais forte Mas à medida que ele vai evoluindo ele vai ficando muito parecido E é isso Vou começar falando das notas dele Pra falar um pouco mais pra vocês do perfume Eu tô aqui no Fragrantica E aqui fala O Chanty Vip Rosé de Carolina Herrera Ele foi lançado em 2014 As notas de topo são champanhe, notas frutadas A nota de coração é a flor de pêssego E a nota de fundo são as notas amadeiradas Almiscar branco e amba Essa saída, gente, de champanhe e notas frutadas Realmente é deliciosa Esse fundo que fala de notas amadeiradas Eu, particularmente, assim Não sinto Não é aquele amadeirado fechado, tá? A gente sente, sim O almiscar branco Sente esse toque sofisticado Mas, assim Não tem aquela pegada amadeirada fechada, não É aquele toque amadeirado muito leve Muito gostoso Que deixa a fragrância extremamente chique O original Eu sempre falei pra vocês Que ele não tem uma performance tão grande na minha pele Mas não é por isso que eu deixo de gostar Muito pelo contrário Eu sou apaixonada Ele fixa em torno aí na minha pele de umas 6 horas Esse da In The Box fixou aí na minha pele umas 7 horas Então em fixação eles estão muito parecidos Esse fixou um pouquinho mais Mas o original também na roupa ele fixa bastante Não tenho muito do que reclamar O original, na minha opinião, projeta um pouco mais do que o da In The Box Ele aqui na minha pele ele projeta aí umas 2 horas e meia Mais ou menos Esse da In The Box ele projetou aí na minha pele cerca de 1 hora e meia a 2 Mas, assim, de projeção por esse tempo, na minha opinião, tá ótimo E, assim, gente Eu achei ele extremamente parecido Na saída Ele tem a saída um pouco mais cítrica Eu acho o original com uma saída um pouco mais voltado pro champanhe Ele tem uma saída mais cítrica Mas aí depois que passa aqueles 2, 3 minutinhos que ele vai assentando na pele Ele vai ficando muito parecido Muito parecido mesmo Ele chega muito próximo ao original Eu tô, assim, encantada Encantada de verdade Porque, assim, era meu sonho ter um contratipo do Toronto Vip Rosé Que fosse tão bom quanto esse da In The Box Porque, como eu disse, ele fixou um pouco mais do que o próprio original Não projetou mais, mas fixou mais na minha pele Na roupa fixou horrores E, assim, é uma opção pra poder mesclar o meu original Incrível Vocês sabem que eu amo fazer isso E eu queria muito o contratipo dele que fosse bom Uma coisa que eu não podia deixar de falar pra vocês É que esse perfume, ele ficou perfeito pra usar no dia a dia Ele não é tão carregado no champanhe quanto o original E isso deixa ele com uma pegada um pouco mais leve E, assim, ele fica delicioso E você vai poder usar ele aí pra trabalhar Pra situações casuais Enfim, é um perfume extremamente versátil E eu tô apaixonada Por quê, gente? Eu dei uma aposentada no meu E agora eu vou me jogar nesse daqui Os contratipos pra mim Como eu sempre digo aqui pra vocês Eles são uma opção Pra você que não tá podendo investir no original E gosta muito da fragrância Pra você que tem o original Assim como eu tenho o original O desse perfume Do Toronto Vip Rosé No qual o Pinkish é inspirado Eu tenho, mas eu gosto de mesclar Pra não usar sempre o meu original Então, assim, fica A gente tem essa opção incrível Que são os contratipos E eles são uma opção muito mais acessível O Toronto Vip Rosé É um perfume caro Não é um perfume barato E é isso Eu precisava trazer as minhas impressões sobre ele Fixação bem legal Projeção bem legal também Ficou muito, muito parecido Como eu disse pra vocês Eu apliquei ele aqui A diferença maior que eu senti Foi a saída Mas depois que ele vai sentando Ele vai ficando delicioso Extremamente parecido E é isso Eu não tenho muito Pra falar desse perfume Porque é paixão É amor A In The Box Tá de parabéns Ficou muito sensacional Sempre falo pra vocês aqui Matéria-prima Da In The Box É uma marca Que eu sou, assim Muito apaixonada E gosto muito dos produtos Indico pra vocês Porque, assim É de muita qualidade E é isso, gente Eu sempre deixo aqui embaixo No box de informação O site da In The Box E o Instagram deles Lá no site Você consegue fazer a compra Tranquilamente Lá tem todas as informações Frete Prazo de entrega Preço Tudo certinho Tudo muito bem explicado Vocês vão amar Comprar com eles Porque, assim É muito sensacional É uma empresa maravilhosa E é isso Essas foram as minhas Considerações Sobre esse perfume Estou usando muito Vocês vão ver muito No vídeo de usados Da semana Porque é um novo amorzinho Com certeza Tá? Ele e o 212 Vip Rosé São, assim Os amorzinhos Do meu coração E eu tô muito feliz De ter um contratipo Tão parecido Pra eu poder usar Tá certo? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Um super beijo Fiquem com Deus Até o próximo Eu espero que vocês tenham gostado